Vamos saber qual o melhor sabor do iogurte Fazenda Botelho na opinião de quem mais entende do assunto. O natural é o melhor. Coco que é o melhor. Morango é o melhor. Baunilha é que é o melhor. Iogurte Fazenda Botelho é o melhor da fazenda. Saboroso, cremoso, nos sabores baunilha, morango, natural e coco. Um melhor que o outro. Botelho é o melhor, botelho é o melhor. Iogurte Fazenda Botelho. Muito melhor. Obrigado.